Assalamu alaikum, sejam todos bem-vindos a mais a sétima edição do programa Conversas sobre o Islam, Dançar e Televisão. E recebemos hoje como nosso convidado de honra, Moulana Ayub Abdul Majid Asdaqi Mo'ini. Seja bem-vindo ao nosso programa e deseja como por ter aceito o nosso convite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Agradeço eu também pelo convite. Em primeiro lugar, agradeço a Ansar TV por ter me dado essa oportunidade de falar sobre o Islam. Juntamente agradeço muito ao nosso superior, Fadila do Cheikh, Hazreti Mulan Abdul Rashid. Alhamdulillah. 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 E toda a sua tripulação. Alhamdulillah. Alhamdulillah. E nós também agradecemos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos líderes do do Islam. Estamos a falar do primeiro Khalifa, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. E gostaríamos de saber, com o Cheikh, mais ou menos, que nos explicasse um pouco sobre Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, quem ele foi realmente. Subhanallah. Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, foi um comerciante. Alhamdulillah. Ele fazia os seus negócios. Antes do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, anunciar a sua profecia de ser profeta. Exato. Eles eram grandes amigos. Alhamdulillah. Eram grandes amigos. E se formos a ver, depois do profeta, sallallahu alayhi wa sallam, anunciar o seu nubuwa, a dizer que eu sou o último mensageiro. Exato. Ninguém aceitou. Ninguém aceitou. E esse dia, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, tinha viajado fora de Mecca. De Mecca. Al-Mukarraba, para fazer seus negócios. Quando ele voltou, os seus familiares e alguns amigos foram ter com ele, disseram, Ya'atiq, aceitas que o teu querido amigo está a falar que ele é o último mensageiro de Allah, ele já anunciou o nubuwa, que não existirá outro nabi, depois dele. E ele trouxe uma religião, que é o Islam. Quando Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, ouviu isso, ele, radiallahu anhu, disse, ele falou isso é verdade. Subhano. Alhamdulillah. Ele logo saiu da sua casa, foi até o encontro do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Quando o profeta, salallahu alaihi wa sallam, viu a ele, disse, ô Abu Bakr, eu estou a ver chefia na tua mão, subhano alaihi wa sallam. Subhano alaihi wa sallam. E quando ele, então, abraça e ajoelha para o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, e ele aceita a religião, e ele tornou-se como o primeiro sahaba do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. E a primeira pessoa a aceitar o Islam. Aceitar o Islam. Alhamdulillah. Então, neste caso, conforme a explicação que o Molana acabou aqui de nos informar, nos dar, nós queremos saber, por exemplo, temos uma curiosidade sobre o mesmo Khalifa que aqui estamos a falar, será que este nome, Abu Bakr Siddiq, era um nome que ele veio desde a sua infância, era o seu nome patente, ou tinha um outro nome antes de abraçar o Islam? Alhamdulillah, ele era chamado por familiares Abdullah, e vem outra passagem que ele era chamado por Atiq. Atiq. Então, neste caso, após... Após abraçar o Islam, após ele ser o primeiro musulmano, o primeiro sahaba do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, Alhamdulillah. MashaAllah. Alhamdulillah. Então, por que que o profeta, praticamente neste mesmo, nesse mesmo fio de pensamento, por que que o nosso profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, escolheu, ou seja, elegeu a ele como o primeiro Khalifa, em relação aos outros? Por que não outros? Por que que Nabi sallallahu alaihi wa sallam teve essa iniciativa de poder escolher a ele? Se formos a ver, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, foi perguntado que, Alhamdulillah, por que que não está escolher um Khalifa para nós, depois da sua partida deste mundo? Exato. Ele disse, se eu escolher um Khalifa, e se vocês não o seguirem, serão pecadores. Alhamdulillah. Então, o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, não escolheu. Só que o Awam, a população, é que escolheu a Sayyiduna Abu Bakr Sidi como o primeiro Khalifa. E por que escolheram? Porque na presença do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, quando o profeta, salallahu alaihi wa sallam, viajasse ou tivesse algum trabalho, estivesse longe do masjid, por causa de Dawa. Sim, sim. Então, quem dirigia os salais, quem enfrentava os salais, era Sayyiduna Abu Bakr Sidi. E viram que, quase em todo momento, quando não estivesse presente o profeta, salallahu alaihi wa sallam, quem o liderava era Sayyiduna Abu Bakr Sidi. Então, através dessa toda a situação, viram todo o conhecimento que existia. O conhecimento, a habilidade e a força que eu sempre dava. Exatamente, que existia entre Sayyiduna Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, essa energia toda. E o Awam que escolheu, juntamente com Sayyiduna Abu Bakr Sidi, salallahu alaihi wa sallam, todos escolheram que o primeiro Khalifa tem que ser Sayyiduna Abu Bakr Sidi, salallahu alaihi wa sallam. Então, nós, falando acerca do profeta, salallahu alaihi wa sallam, apareceu uma das perguntas aqui com uma das nossas irmãs que gostaria de saber o que que fez o profeta, salallahu alaihi wa sallam, a casar-se com a seguida Aisha Sidi. Aisha Sidi, salallahu alaihi wa sallam. Então, elas gostariam de saber os porquês. Os porquês são... É muito bom para saber os porquês, mashallah. Sim. Sayyiduna Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, diz, que eu já paguei a todos aquilo que eles fizeram para mim e para Islam. Exato. Só que eu até hoje não paguei a Sayyiduna Abu Bakr Sidi. E quem vai pagar será Allah subhanahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu alaihi wa sallam. E por causa disso, ele viu que Sayyiduna Abu Bakr Sidi, radiallahu alaihi wa sallam, é uma pessoa que sempre gastava tudo no caminho de Allah. Era uma vez que Sayyiduna Abu Bakr Sidi, radiallahu alaihi wa sallam, e Sayyiduna Umar estavam junto, radiallahu alaihi wa sallam, e o profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse que, tragam aquilo que vocês puderem para o caminho de Allah subhanahu alaihi wa sallam. Para o Fisabilillah. Fisabilillah. Sayyiduna Abu Umar, radiallahu alaihi wa sallam, aquele dia disse que hoje eu tenho uma chance, uma oportunidade de ganhar na bondade de Sayyiduna Abu Bakr Sidi. Ele foi em casa e levou metade daquilo que ele tinha, Sayyiduna Umar, e trouxe. E Sayyiduna Abu Bakr Sidi trouxe tudo que ele tinha, subhanahu alaihi wa sallam. Quando chegaram na presença do profeta Muhammad sallam, o profeta sallam perguntou, Ya Abu Bakr, o que trouxeste, radiallahu alaihi wa sallam? Ele disse, Ya Rasulullah, trouxe tudo que eu tinha. E Sayyiduna Umar, quando foi perguntado, disse, Ya Rasulullah, trouxe metade daquilo que eu tinha. Então Sayyiduna Abu Bakr foi perguntado por o profeta sallam, Ya Abu Bakr, o que deixaste para os familiares? Diz, Ya Rasulullah sallam, fidaqa ummi wa abi. Ya Rasulullah sallam, meus pais sejam sacrificados por si. Eu deixei Allah e o seu Rasul sallam para a família. Sayyiduna Umar diz que, se hoje eu não ganhei na bondade, nunca mais irei ganhar, subhanallah. E Sayyiduna Muhammad sallam, teve a foto de Sayyiduna Aisha radiallahu anha. Sayyiduna Jibril trouxe, disse, Ya Rasulullah sallam, esta aqui será a sua esposa, subhanallah. E Sayyiduna Muhammad sallam, diz que eu me casei com Sayyiduna Aisha sallam, só para fazer o meu querido ficar satisfeito também, subhanallah. E se formos a ver, entre as esposas do profeta Muhammad sallam, a única esposa que não tinha se casado, era Sayyiduna Siddiqua, Aisha sallam radiallahu anha. O resto, coitadas todas já tinham se casado. Alhamdulillah. Como nós já começamos com a pergunta, saber quem ele foi, então gostaríamos de saber qual é a data, ou seja, que ele, Sayyiduna Abu Bakr Siddiqua, deixou este mundo. Sayyiduna Abu Bakr Siddiqua, radiallahu anha, deixou este mundo na data 22 de Jumad al-Ukhra. E que ele deixou este mundo. E como a gente bem sabe, o tempo está sempre a correr, então vamos atrás do tempo. E, prezados irmãos, é com este ensinamento que nós hoje vamos terminar, e prometemos voltar na próxima edição com mais conteúdo. E, mola nassab, jizaku mola al-hayran pelo convite, por terem aceito o nosso convite. Espero que das próximas, inshallah, nos encontremos aqui dentro desse estúdio. E este ensinamento, alhamdulillah, fez valer a pena e vai ajudar muita gente. Porque muitos precisam perceber quem são os nossos khalifas, etc. Porque não basta só as pessoas saberem quem são outras pessoas que não têm nada a ver com o Islam. Então, é melhor que as nossas crianças, os nossos pais, as nossas mães, os familiares lá em casa percebam um pouco sobre este khalifa. Não há dúvida. Porque se for a ver, no contexto mundano, falam muita coisa de Dunia, mas tão pouco sabem sobre o seu próprio profeta. Sobre a nossa religião. O nosso próprio religião. Os nossos líderes. Os nossos líderes, nesse caso, então fica uma vergonha. Alhamdulillah. Que Allah nos dê mais forças de entender. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.